Salve, leques de boas, estamos de volta com aquele que vocês pediram, que parece que aparentemente foi um sucesso de visualizações, vocês pediram muito, 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 cada vez mais, Yandere Simulator, Yandere, Yandere, tem um botão de ficar dengosa, olha que legal esse jogo, R1 deixa ela dengosa, ai que denguinho, opa, carai, senpai, senpai, olha pra mim não, viado, tá maluco, continua andando, não olha pro lado que tá passando é o bonjo, vamos jogar direitinho isso aqui, vai, vamos tentar interagir com os outros estudantes, como é que eu corro, é na L1, beleza, ô tudo bom, ei, ei senhorita boneca inflável, tudo bom, mano, tu é igual uma boneca inflável que pisca, opa, chegamos numa sala bonita aqui, olha aqui, ó, várias texturas de livros que não são livros de verdade, é só uns negócio mal desenhado, você deve ser a diretora, tudo bom diretora, dá um x aqui, tu e as tuas tetas, faz uma cara de misteriosa, isso, vai, vai, olha que delícia, linda, maravilhosa, querida, esse é o sapato que você usa pra mim pesco, meu Deus, sempre precisamos de umas aulas, hein, mocinha, ô, Sailor Moon aqui, aqui tem o Atarashi Purokutadesu aqui, posso falar com você um pouquinho? Tchau, eu adoro fazer isso, cara, ô, tudo bom, véi, tá muito lindo hoje com essa faixa de rio na cabeça, aqui, professora, tudo bom, oi, 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 eu sou a única aluna da sua sala, isso significa que eu sou a única que valoriza o seu conteúdo, então isso também significa que você deve passar de ano sem fazer nenhuma prova, tá bom, tchau, nós vamos aumentar o efeito de psicologia, porque ali disse que isso aumenta o meu nível de fofoca, eu consigo fazer fofocas melhores pras pessoas, entendeu? eu realmente, agora eu gostaria de fazer um adendo, por que que eles associaram psicologia com fofoca? oi meninas, tudo bem? vamos fazer uma fofoca? sobre o senpai, já que o senpai fica me olhando torto, agora eu vou fazer uma fofoca, é dele, eu não consigo fazer fofoca de senpai, eu não consigo fazer fofoca de senpai, por que? o que que eu preciso pra fazer fofoca de senpai, me diz aí, beleza, pelo que eu entendi, se eu mandar a foto dela pra alguém que eu não sei pra quem eu estou mandando, simplesmente estou mandando mesmo, eu consigo, eu tenho um perfil traçado dela, eu consigo fazer uma fofoca dela, olha só, mas eu não vou fazer fofoca dela, se não que ela tá do meu lado, né, eu não sou burro também, tirar foto da tua cara, isso aí, ó, vocês acham que eu tô tirando foto, não sei o que, né, vocês acham que eu tô aqui só tentando me fazer de legalzinho pra vocês, na verdade, eu tô aí coletando informações de vocês, tá, vamos, ei vocês, tudo bem? Uma rodinha de meninos, sabem o que nós vamos fazer, é? Você pensou besteira que eu sei, você pensou besteira que eu sei! Nós vamos fazer uma rodinha de fotos em conjunto, olha que legal, vamos tirar foto do mundo, olha que legal, olha que legal, ó, faz com a gente tem gozo enquanto eu descubro tudo sobre a sua vida, se você quer, se você me merece, é IG. Olha pra câmera, meu, tem que aparecer teu rosto pra poder pegar as suas informações, quer dizer, pra ficar uma foto bem bonita. E aí, querido, bora transar? Toda vez que eu cumprimento alguém, a minha reputação sobe lá embaixo, ó Vou cumprimentar todo mundo, vai É sempre bom cumprimentar Quem é que eu não elogiei aqui ainda? Vamos fazer aqui a caravana dos elogios Tu já elogiei? Tá, tchau, então Todas elogiadas, não tenho mais nada pra fazer aqui Falou pra vocês Professora, a senhora está linda hoje Posso pra foto, professora? Tem pessoal lá no fundo, eu não cumprimentei vocês Vem cá, eu preciso elogiar vocês Vem cá, você precisa ser elogiado Vem cá Ô emo, ah, eu também tinha uma foto tua pra poder mandar pra NSA Vem cá Não, eu tenho que elogiar o Chokunin, dá licença Sai emo, sai de NX0 Eu preciso aqui cumprimentar o Chokunin Meu chapéu Eu tô atrasando pra escola Ai meu Deus, tô atrasando pra aula, quer dizer Ai, 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 ai Pronto, professora, estou aqui Desculpa, professora, na próxima eu juro que eu vou chegar a tempo Mentira, eu vou me atrasar de novo Provavelmente eu vou estar matando alguém ou participando da droga de satanismo Mas enfim Prof, queria dizer que a senhora tá maravilhosa Eu não tenho uma maçã pra botar aqui, mas se eu tivesse eu juro que eu botava Ah, é aquela mina, velho Com licença, quem é que deixou o Skype ligado aqui? Essa pessoa aqui tá enchendo o saco Ela tá me atrapalhando que eu tenho que ir pra aula Por favor, vocês não deixem seus Skypes ligados aqui Por favor, esses notebooks É muito perigoso, gente, tá? Sailor Moon, tem certeza que eu não tirei foto e nem cumprimentei Vem cá, Sailor Moon Meu Deus O que que um ser sombrio das trevas está fazendo aqui? Ó, livre, sozinho, no meio do nada Ei, uma foto aqui das trevas aqui, vai Acho que agora é hora da aula É melhor eu voltar que eu não quero tomar outros porros e atrasado, né? Vamos lá Segue a linha rosa do infinito que aparece do nada, vai Me guia em linha rosa do infinito Me guia em rumo Bom infinito Ai, Senpai, desgraçado Puta merda, mas eu sempre perco a minha velocidade quando eu chego perto desse canalho Palhaço, vem cá Isso, patati patatá Isso, faz uma pose bem bonita Vem cá O que que você quer dizer aí pra agência de espionagem dos Estados Unidos? Faz uma pose bem bacana pra eles Mano, essa aqui, essas minas tudo pintada, né? Olha só Vamos embora agora, então É pra nós irmos embora, não é pra ir pra aula Yandere fica perto do portão da escola e espera o Senpai sair da escola Finalmente o Senpai sai da escola O coração da Yandere bate em uma velocidade enorme quando vê ele Yandere sai da escola e vê o Senpai caminhar pra casa E assim que ele está seguro em casa, Yandere retorna para sua própria casa Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi A Mina ao invés de ir pra casa dela Ela ficou esperando o Senpai sair Depois seguiu ele até em casa Pra só depois ir pra casa Stalker level 99 E isso no Japão é amor Por favor, não façam isso comigo nunca Isso é muito bizarro Uma professora descobre que uma das folhas de respostas para um dos próximos testes Ou seja, provas Desapareceu Ela muda todas as questões para a próxima prova E mantém a nova folha de respostas com ela O tempo todo E daí? Como que eu estou sabendo disso? Tem uma página aqui do Facebook da escola 3.528 pessoas gostam da página Quantos alunos cabem em uma escola? Olha o Senpai O nome dele é Taro Yamada Será que alguém sabe como as velhas árvores de Sakura da escola são? Óbvio que sabem, seu imbecil Olha ali na foto ali em cima Elas estão na entrada da escola É a primeira coisa que alguém vê quando entra a porcaria da escola O que será que o logotipo da escola simboliza? Cara, parece uma estrela satânica Até o nome do jogo é E a Vanya Senpai of the Night Senpai Tá aí em todo lugar É o que? O que é o Vanya de Senpai? Olha isso aqui, mano Eu não acredito que eu tô jogando isso aqui, cara Eu não acredito Eu juro que eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Nenhum momento Eu não tô acreditando, mano Olha aqui O modelo de zumbi pego pronto na unit, tá ligado? Morre Morre, seus capeta Morre Olha ali o zumbi dourado Ai, meu Deus O que isso significa? Eu não faço a menor ideia Esse jogo não para de me surpreender Olha Tem essa palatinha do jogo original De ficar balançando chicote ali Sabre de luz Isso aqui virou Star Wars agora, ó Ah, e não me diga que isso aqui Agora eu vou enfrentar o Drácula Que nem no Castlevania de Playstation 1 Eu não acredito, mano Os caras são sensacionais Quem inventou esse jogo aqui é sensacional Mano, tá parecendo as tetas do Drácula, véi Ela é muito poderosa Morreu Chupa a gajúva, sua vaca Bom, vim aqui pro porão Porque aparentemente eu sou obrigado a vir pro porão Pra variar, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo Tem uma cadeira no porão Eu sei que eu preciso me trocar Eu sei que eu preciso dormir Vamos para a cidade Que é muito melhor do que ir pra escola E essa música é do Pokémon Primeiro eu comecei jogando Yandere Depois eu comecei a jogar Castlevania Agora eu estou jogando Pokémon e eu buguei Eu não acredito Você está de sacanagem Olha isso aqui Eu buguei Não acredito Sai Sai daí Bom, gente Foram motivos óbvios de força maior O vídeo vai ter que ficar por aqui Que eu não consigo fazer nada Eu estou apertando todos os botões Muito obrigado por terem assistido até aqui Ative as notificações Se inscreve nas redes sociais Twitter, Snapchat, Instagram, tudo Se você quer mais vídeos de Ander Simulator Avisa aqui Avisa no Twitter que eu ouço você Um abraço no coração E tchau E tchau E tchau